O que é o Inocentes? Ele falou, e aí, velho? Beleza, beleza. Nem conhecia aí dos camaradas, assim. Pô, cara. Acho que melou o negócio aí. O cara sumiu, cara. E nós já estava tudo loucão, velho. Tudo já chapuletado. Aí nós olhávamos os inocentes e falávamos, cara, os picaretas enganaram os inocentes, velho. Os inocentes caíram no conto dos picaretas. Cara, nós ria, velho. Os caras, pô, para de rir aí, cara. Sacanagem, velho. A gente vê até que tá na mão roubada. E nós tudo doidão. O cara fala, pô, velho, não liga aí.